Sabemos que a gente faz parte da saúde, não é? Sim, certo. E fazendo parte da saúde também, vemos o bloco bonito, uma forma de meter o nosso bloco bonito. Ok. Tem participado com frequência, a primeira vez? Sempre que o bloco tem, nem fez a participar. Isso é bom, isso é bom. E como é que encaras os vizinhos que não gostam de participar? Uma mensagem mesmo para os vizinhos. Acredito que um deles vai ver. Eu acho muito normal quando tem limpeza os vizinhos, porque não tira pedaço a ninguém, não é? Não vai deixar de ser a pessoa que é fazendo limpeza, não é? Aquilo ainda vai motivar outras pessoas a fazerem. Ok, muito obrigado, muito obrigado. E aí